I feel like I'm losing my mind, is everybody in the world blind, please Lord give me a sign, a sign. Como é que é pessoal? Aqui com vocês é a Cazara e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Fishing Planet. No episódio de hoje vamos tentar fazer a exploração do Lago Maco Maco 2. Depois temos que apanhar um peixe cachorro facão, um peixe jacundá, um peixe pirenha preta, um peixe corvina do rio e um braicon. O braicon já apanhei ali junto nesta zona aqui, mas vamos tentar noutro sítio. Agora vamos tentar se calhar para aqui. Vamos tentar para aqui, para onde? Ah ok, estava a ver que não tinha nada para... Isto não tem aqui mais caminhos nenhums? Pelos vistos não. Pelos vistos não, pelos vistos é só mesmo ali. Ah, e a gente vai tentar aqui. A gente vai tentar pescar, fazer a nossa pescariazinha aqui. Portanto isto vem para aqui. Dá para meter aqui. Também consigo enfiar aqui, se calhar vou meter aqui. Bom, vamos tentar apanhar então estes peixinhos. Então, ok. Mais ou menos assim para aqui. Está bom. Vamos, antes de mais, antes que me esqueça, meter, meter, meter a nossa missão a acompanhar. E vamos então tentar apanhar os nossos peixinhos. Poder ir para ali para onde está aquele bacana de barco. Mas, pá, não interessa. Ficamos por aqui e logo se vê o que é que isto dá. O que é que isto dá aqui. Se der alguma coisa, deu. Se não der, paciência. Logo se vê. Ok. Vamos meter aqui isto. E isto será a 1. Correto. Vamos meter para aqui também assim. Logo se vê o que é que isto vai dar. E usar a nossa... Meti ali uma colheresita, 2 barra 0, para apanhar, já não me lembro qual peixe. Que eu estive a ver, pá, eu antes de começar a gravar estive a ver. E há um peixe que é com a colher, com esta colheresita, ou colher estreita, ou colher, ou colher. E então vou tentar apanhar um peixinho com esta colher. Assim que tivermos um peixinho, eu trago. E está aí o nosso primeiro peixinho, a pirenha preta. Vamos continuar a nossa pescariazita. E aí Tchau, tchau. E está aí mais um apanhadinho, corvina do rio. Vamos levar. E está aí, queixorra, facão ou capturada. Vamos levar. Eu entretanto tive que mudar, estava ali onde aquilo bacana está e fui buscar o barquito, vim aqui por trás e mudei para aqui e está aqui uma plataforma, nem me lembrava desta plataforma e vim para aqui e andei aqui a buscar. Apanhamos agora mais este peixinho, falta-nos só o Jakunda e o Braikon. O Braikon, a partida também do outro lado onde se apanha os barcos, também dá para, onde os barcos estão atracados, também dá para apanhar. Mas vamos tentá-lo apanhar aqui. E aí está pessoal, mais um peixinho, já com um dado de troféu. Então, vamos levar, entretanto apanhei aqui duas únicas, peixinhos pequenos, que apanhei aqui a Piranha Vermelha Única e, se ele quiser dar, e apanhei o Tucunaré Único. Então, apanhei-os aqui neste localzinho, aqui assim e aqui assim. Bom, agora falta-nos o Braikon, o Braikon, o Braikon, o Braikon, não vou estar aqui, eu não vou para aqui. Vou lá para onde apanhei o outro no episódio passado. Pode ser que tenha mais short. E bom, e já cá estamos. E vamos então tentar aqui apanhar o Braikon. Eu acho que apanhei-o para ali, mais ou menos. E é isso que a gente vai tentar fazer. Assim que vou apanhar, já sabem como é que é, a gente volta. Isto é aí o nosso último peixinho. Um Braikon. Apanhei-o com um Spinner sem farpa, 14 gramas, número 3 barra 0. E, afinal, a exploração do Lago Maco Maco 2, excelente trabalho, uma moedinha, 5 milímetros de dinheiro e um Walker 28 gramas, 3 barra 0. Espero. Afinal, não era para aqui. Era aqui no meio disto. É que estavam os Braikons. E está feito o nosso episódiozinho de hoje. Foi capturado, já vos mostro, deixem só recolher. E, então, foi capturado aqui, fizemos a nossa missãozinha de pesquisa. Lago Maco Maco 2, exploração. Estivemos a apanhar uma cachorra facão, um jacundá, uma piranha preta, uma corvina de rio e um Braikon. Para o próximo episódio, será o ensaio Maco Maco, onde temos um peixe cachorra, um peixe heroana prateado e o pirarucu. Pirarucu. Não me recordo se isto era pesadote, mas já não me recordo. Mas, pronto, enfim. E temos que apanhar um toco na areia. Mais. Mais. Isto é da pesquisa. Ai, ainda tenho peixe gato Maco Maco. Ok. Ainda tenho para capturar um Barba Chata, um Cuiu Cuiu, um Sorbinho, um Bagre Sapo. Ok. Mas, neste entretanto, vamos primeiro fazer o ensaio. Entretanto, pode vir a sair os peixes gato. Pode acontecer, como já me aconteceu neste episódio. Por exemplo, vocês não vão ver, claro, que eu vou cortar. Mas saiu-me este, saiu-me este, não sei se me saiu este, este não. Este também acho que não, mas estes dois pelo menos saíram. Por isso, saírem, é como eu digo, vai ficar para o próximo episódio. Ou seja, aqui no ensaio, se eles me saírem esses peixes gato, ficarão para o episódio dos peixes gato. Ou então, no episódio dos peixes gato, depois vou apanhá-los, também não há problema. Que, se calhar, é isso que eu faço. No entanto, para o próximo episódio, vamos fazer o ensaio. Enquanto este episódio ficou feitinho, entretanto, também apanhei aqui uns dois únicos, aqui neste sítio. Apanhei uma piranha preta, salvo erro, não vermelha única. E apanhei um tucunaré único. Ainda não apanha mais nenhum único, só foram estes dois. De resto, é isso. Ok, vamos ficando a que estão por aqui. Não se esqueçam, pessoal, de ver os iscos com que apanhei os peixes, os anzóis. O inventário é aquele desde o início, no primeiro episódio que vos mostrei. Não mudei, não alterei, não saí. E basicamente é isso. Não se esqueçam de subscrever o canal. deixar aí o vosso like para ajudar o canal a crescer. E até à próxima.